Bancada CNRT questiona a mesa e admite proposta de alteração do CNRT. Deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz lamenta, mas ela admite proposta de alteração do Bancada CNRT para que a mudança seja o orçamento. Não tem proposta de alteração, mas o presidente admite. E a proposta deve ser menos ter o orçamento para o Rodifolio Biba para o governo de ato executa, ela admite. A mesa e admite proposta de alteração do CNRT, também apresenta tarde. Não é fora da hora, não é prevê, não é, guião, debate, orçamento geral do Estado. Baseado na guião, debate, orçamento geral do Estado, proposta de alteração do CNRT, distinto deputado, não é, não apresenta, não é, tem que submeter mais mesa do Parlamento antes do final da votação da generalidade. Então, eu vou dizer que a votação da generalidade foi na da União, e está lá por volta de seis e meia, às vezes sete horas. Mas bem, a proposta foi admitida, não é, sete horas de baleta, depois da votação, a proposta foi na Tama. Então, eu vou dizer que a concordância é livre-se bancada, acima do tempo da submissão da proposta de alteração, não é, sei lá, retang admissão, o presidente do Parlamento. Além de ne bancada CNRT, temos halo recurso da proposta hirang nebel admiti, o se meia, mas o recurso refere a conseguir passar, tamo a maioria vota contra. Proposta de alteração nebel admiti, hamuto que sanou o resingualu, maioria, o se bancada CNRT. Fatima Pereira e Lugayu, Zemen.